Feijão Na ilha de Luanda Aí imagina de ndela na batasta Kiowó Tum dança Tum dança Tum dança Feijão macundi Com farinha em Angola Feijão preto Com farofa no Brasile Feijoca grande Pra Cachupa Cabo Verde Feijão branco Não é pedra preciosa Feijão fradila na toque embarrado Feijão quitandila No Bengolo Pisa Feijão quipicula Na ilha de Luanda Aí imagina dende na banda Esta kiowó Tum dança Revi Fijão Revi Revi Feijão frade lá na Tuguê Embarrado Feijão quidande lá no Bengolo Puiza Feijão quipico lá na ilha de Luanda Aí mais jandende lá na batasta aqui, oh 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 Coleno é... Pundamu Salá Aí coleno Pundamu Salá Pundamu Salá Pundamu Salá Feijão macundi com farinha em Angola Feijão preto com farofa no Brasília Feijão cá grande pra cá chupa Cabo Verde Feijão branco não é pedra preciosa Feijão frade lá na Tuguê Embarrado Feijão quidande lá no Bengolo Puiza Feijão quipico lá na ilha de Luanda Aí mais jandende lá na batasta aqui, oh oh Coleno é... Pundamu Salá Pundamu Salá Pundamu Salá Aí coleno Pundamu Salá 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 Pundamu Salá